Há muitas oportunidades aqui. O Jack e a Cheryl deram permissão pra gente prospectar um dos solos virgens que eles ainda não mineraram. E a Tyler e o Fred estão com o Remedy, então eu vou deixar eles lá enquanto o Terry mostra a mina pra gente. Mina Estrela da Noite Eu tô um pouco nervosa, essa máquina não é minha e eu não posso quebrar o equipamento que é deles, né? Na mina Estrela da Noite, Tyler testa a lucratividade de uma das minas dos Fitzgeralds. Ela vai operar um modelo de carregadeira que nunca pilotou antes. Aqui é o freio de mão e ali é o pedal de freio. Não mexe na embreagem. Eu uso a embreagem na minha carregadeira pra dar um impulso extra. Não precisa fazer isso? Não, não. Essa máquina tem bastante torque. Jack Ray, você tá aí? Pode falar. Cuidado com a tubulação. Se passar por cima, vai estourar. Qualquer coisa, menos atropelar a nossa tubulação. Beleza, eu vou falar pra ela. Ai, meu Deus, quanta pressão. Qualquer problema, você aciona o freio de mão. Você consegue? Beleza, tá bom. Mas tenta ficar bem longe da carregadeira pra eu não atropelar você. Eu vou te levar a um lugar muito especial, Parker. Sério? É. Os meus pais não deixam muitas pessoas irem lá. Eu acho que eles gostaram de você. Que bom. Parker, Daniel e Terry seguem para o norte pela antiga estrada dos pioneiros, em uma expedição para testar um dos terrenos virgens da família. O córrego Eureka sempre foi muito especial pra gente. É um lugar que a família quer guardar como uma reserva futura. O sol é muito bom. Entendi. O córrego Eureka fica no Outback australiano, a 65 quilômetros da fazenda Fitzgerald. Uma aventura pelos terrenos mais remotos da região de Palmer. A estrada vai ficar pior a partir de agora, então eu não posso garantir como vai ser. Que seguro isso. Segura firme que a gente consegue. O que é isso? Nossa, você não estava brincando. Não. Eu não sei se o nosso tromel vai chegar inteiro. É uma indireta pra eu tomar coitado? É isso, é? Caramba. Ah, e essa não? Eu acho que a roda dianteira saiu do chão. A roda está no ar. Eu não manjo de trilhas, mas parece inclinado demais. Eu acho que não vai sair, não. É, eu não sei se vai dar pra continuar e a estrada fica cada vez pior daqui pra gente. Estamos presos? Sim. Oh, meu Deus. Onde é que a gente foi parar? Acho que não vai sair, não. Estamos presos? Estamos. É, eu não sei se vai dar pra continuar a viagem. Parker está preso no Outback australiano, a 240 quilômetros da cidade mais próxima. A picape e o tromel encalharam nas depressões da estrada de terra. O carro está muito inclinado e eu queria muito testar o solo desse terreno, sabe? Relaxa, eu dou um jeito. Vou tentar chamar o Magu. Quem é Magu? Ah, desculpe, o Magu é um piloto de helicóptero. Ele é daqui, ele conhece a região. Peraí, eu não entendi direito. Por que é que você vai chamar um piloto? Então, é porque ele tem um helicóptero. Não, isso eu entendi. Mas como é que um helicóptero vai ajudar a gente? É o único jeito de sair daqui. A gente deixa o carro aqui e leva o tromel. De helicóptero? É. Você está falando sério? É claro que é sério. Eu falei que eu vou levar vocês lá. Confiem em mim. O Terry não desiste nunca. Vocês ainda não me conhecem bem, mas confiem. Atento, Magu, está me ouvindo? É o Terry Fitzgerald, eu preciso da sua ajuda. Magu, me escuta. Eu preciso de um favor seu. Estamos na estrada Maiton Colt, tentando chegar ao córrego Eureka. O seu helicóptero consegue carregar uma planta pequena? Positivo. Não é longe. Eu vou aí sim. Ah, que bom. Muito obrigado. Eu te devo uma. Deu certo. O Magu vai vir até aqui. Eu não falei? Eu gosto de como eles fazem as coisas aqui. Um helicóptero é a solução para qualquer problema. Mina Estrela da Noite Eu não estou acostumada a fazer esse trabalho da carregadeira. Mas o Parker quer que a gente teste os equipamentos dos Fitzgeralds para pôr a mão na massa e aí não teria muito problema se a máquina fosse minha. Mas se eu fizer besteira, eu vou abalar o nosso relacionamento com os Fitzgeralds. Na mina Estrela da Noite, Tyler carrega a primeira remessa de sobras. Usando uma planta de lavagem vibratória, a escavadeira despeja a terra com ouro na caixa de pré-lavagem. Os jatos lavam o material pelas telas até a calha concentradora, onde o ouro fino fica preso nas estrias. As pepitas que não passam pela tela saem junto com as pedras no final da planta. O papel de Tyler é remover as sobras, espalhar pelo chão e procurar pepitas de ouro que passaram pela planta. Tyler sabe operar carregadeiras, mas nunca pilotou esse modelo. Pode ir, vai mais. Vai indo. Mais um pouquinho. Pode ir. Isso, agora volta. Vai. Cada carregadeira é operada de um jeito. O Jack Fitzgerald não entrega a máquina para qualquer um, mas a Tyler queria prender. Só não pode quebrar a máquina. A rota para a planta passa pela única tubulação de água da mina. Ai, meu Deus. Que nervoso. Agora engata a ré e volta devagar. Coloca a caçama por cima da ponta e espalha melhor, por favor. Eu soltei muito no fim? É, um pouco, mas você pega o jeito. Ah, eu tô muito nervosa. Oh, 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 oh. É muito apertado manobrar aqui. Tá louco? No alto da mina, Fred conhece outra parte da operação dos Fitzgeralds. Seu papel é levar o material para a planta de lavagem. O Raymond vai encher a minha caçamba de terra e eu levo para a planta de lavagem. Mas tem que ter uma precisão cirúrgica aqui. E aí E aí Obrigado.